Enfanto os meus olhos dar os montes de onde vem Eu só vou pra minha alma descansar Não me deixarás cair, por mim me guardarás A minha alma seja mais neste que me tocará Não me deixarás cair, por mim, Senhor Jesus Pra quem vive o meu poder Eu te chamo minha alma para prosseguir Tu as mãos a mim, por mim, Senhor Jesus Eu te chamo minha alma descansar Não me deixarás cair, por mim, Senhor Jesus Eu te chamo minha alma descansar Não me deixarás cair, por mim, Senhor Jesus Não me deixarás cair, por mim, Senhor Jesus Toque a tua noite A minha alma descansar E levo os meus olhos dar os montes de onde vem Eu so corro pra minha alma descansar Não me deixarás cair, não me deixarás cair, tu sim me mandarás, a minha alma seja mais, e este vem me deslocar, torne em mim Senhor Jesus, torne em mim com meu poder, e este chame, minha alma, só para não poder, e tu alcança a mim, tocar no céu, é triste, não me deixarás cair, não me deixarás cair, não me deixarás cair, não me deixarás cair, nós podemos sentir a presença dEle, se faça presente desde o início deste culto, Senhor, só que em nossas vidas, Pai, possamos fazer o seu querer, e a sua vontade, a minha alma seja mais, Relavo os meus olhos para os montes onde vem, socorro pra minha alma descansar, Não me deixarás cair, não me deixarás cair, não me deixarás cair, não me deixarás cair, a minha alma seja mais, de ti, vem me tocar, Tome em mim, sem mãos de luz Tome em mim, do meu Deus É que já me enlouça Tome em mim, suas mãos a mim Tome em mim, suas mãos a mim Tome em mim, suas mãos a mim Tome em mim Tome em mim Tome em mim Vem se com o teu poder Tome em mim Tome em mim Tome em mim Vem se com o teu poder Tchau, tchau. Tchau, tchau.